Alegria na tristeza, como é possível? Quando eu tenho esperança de que a tristeza vai passar. Segundo, quando eu tenho fé de que aquela tristeza, aquela dor é remédio para as minhas misérias. Terceiro, quando eu sei que Deus me ama apesar das minhas misérias e por causa delas me enviou o seu próprio filho para dar a vida dele pelo mundo. Queridos amigos, salve a Maria! Chegamos ao quarto domingo da quaresma, domingo da alegria assim chamado. A igreja antecipa as alegrias da Páscoa no meio da quaresma. Fazendo recordar já na liturgia, salmo 136, período em que o povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, junto aos rios da Babilônia, chorando enquanto os soldados exigiam dele canções, alegria na tristeza. Como é possível ter alegria no meio da tristeza? Somente a igreja é capaz de proporcionar essa alegria no meio da penitência, essa alegria no meio da tristeza. Ora, a primeira leitura, segundo o livro das crônicas, vai recordar justamente o período que antecedeu a este cativeiro. Quando o chefe dos sacerdotes estavam querendo fazer um conuio, um acordo, uma adaptação dos costumes pagãos. Triste, isso atraiu a cólera de Deus. Quando se quer adaptar a igreja, a moral aos costumes pagãos, se atrai a cólera de Deus. Mas a cólera de Deus vem sempre acompanhada com amor, porque Ele quer remédio. Ele produz o remédio para curar aqueles que Ele ama. E por isso vem a invasão, incêndio, terrores que acontecem com aquele povo, mas tudo isso como remédio. Deus tira de um mal o bem. Deus não quereria a destruição, mas o próprio povo atraiu para si a destruição, fazendo essa adaptação com os costumes pagãos. E Deus tirou um proveito disso. Só Ele pode fazer isso. Tirar de um mal o bem. E aquilo que era castigo, que foi castigo, provocado pela cólera de Deus e por causa da atitude deles, se viu de remédio. Alegria na tristeza. São Paulo, na Carta aos Efésios, a segunda leitura, vai dizer algo semelhante. Quando ainda éramos mortos, ou seja, não teria mérito nem possibilidade de exigir de Deus auxílio. Mas a própria miséria atraiu a bondade de Deus. O bom médico, o divino médico, que vendo as chagas, se sente inclinado para ajudar. E nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, conversando com Nicodemos, vai recordar que Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu próprio Filho, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Esse é o amor de Deus por nós. E ele vai dizer no Evangelho para Nicodemos que a luz vai revelar as obras das trevas. E é por isso que eu vejo muita gente com pressa, querendo adaptar-se ao mundo e com muita pressa, porque percebe que em breve a luz vai dissipar as trevas e as obras de maldade serão todas elas denunciadas pela luz. Sejamos filhos da luz e aprendamos que a alegria verdadeira só é possível quando se pratica a virtude. A alegria está na virtude. O pecado somente traz tristeza, escravidão, miséria, enfim, alegria na tristeza. Aproveitemos-nos de nossas faltas e antecipemos a alegria da Páscoa, uma boa confissão e nada de querer adaptar a moral da igreja aos costumes pagãos, porque isso atrai a cólera de Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Amém.